Lá na escola, na Levanta Escola de Panificação, a gente utiliza a gradina, tanto croissant como massa folhada e também na versão bolo. E a performance da gradina é excepcional. A gente ensina os alunos a trabalhar com essa margarina porque nem sempre as pessoas têm disponível, o profissional tem disponível manteiga com uma baixa quantidade de água. O Brasil é muito grande, está a diversas temperaturas elevadas. Esses grandes players de mercado utilizam margarina, gradina, tanto no croissant como na massa folhada. E esse desenvolvimento se deu ao nosso patrono Luiz Farias, que fala com excelência dessa marca. Desde que me vejo menino, isso lá atrás, eu fui com o Luiz também lá na academia, tudo. E sempre que surgia dúvida, eu recorri ao Luiz. A gente tem muita garra no que a gente fala, determinação. E a gradina hoje é líder de mercado de norte ao sul, de leste a oeste. E a gente consegue desenvolver ótimos produtos com gradina. A gente fala sobre isso e fala com propriedade, porque esse ajuste de temperatura que a gente tem que ter, principalmente quem está no norte e nordeste, essa temperatura de fusão da manteiga é muito baixa. Já a temperatura de fusão da margarina específica para croissant ou massa folhada é maior. E a plasticidade que se tem na manteiga, acho que foi o ano de trabalho do Luiz, e que desenvolveu essa facilidade no dia a dia do panificador. Então, gradina na veia, a gente sempre fala isso, porque é a solução do dia a dia da panificação. Legenda Adriana Zanotto